Olá pessoal rapaziada tudo bem com vocês aqui quem fala ali estamos de volta com mais um videozinho e vamos continuar com nossa deleite da nossa loucura padrão e mano a gente já vai para aquela treta lá que a gente tem a conversada né vou trazer a tropa para cá e aí a gente começa mano que tanto movimento é isso aqui hein E aí pera aí pera aí pera aí que movimenta não tem isso aqui não deu alerta nenhum não gente mas eu tô achando que deve ser um momento de caçada é um tá estranho esse momento desses carinha deixa eu correr gente esses bichos aqui são explosivos tá então a chance de dar beose é gigante o que que tá acontecendo aí mano é mesmo ó eu estou vindo me atacar gente é o momento para atrapalhar né a gente na moral tá a mão se você é novo aqui no canal mano não se esquece não tá aquele se inscreva-se aí que é de sua importância e também dá aquele joinha e ajuda demais o canal tá você não tem noção tá muito mesmo mano que o que foi desse aqui hein mano da nada foi isso que aconteceu aqui agora nem eu entendi é mas enfim agora se queimou aí gente tem que fazer não vou esperar um pouquinho mas isso aqui é um problema tá porque então um bicho psíquico vai e afeta não sobre o zumbi do psíquico mas para os hominhos né do grupo só os homens que escutam esse barulho bom vai gerar um problema na no público masculino nosso aqui tá vendo mais nada não tô na situação aqui gente complicadinha tá eu tô com problema de madeira tô com problema de aço tô com problema de energia lá vocês eu tô comана Quero aí você a ver qual eu acné já com dois eu sonhei mas esse aqui que não tem nenhum nome e aparece o nome se você botar em cima já saiu bugado em casa já deixa eu ver essa trupe aqui Mais dois E aqui embaixo é Mais três Três carinhas, né? Ah, beleza Um total de sete pessoinhas Zero stress Eu acho que eu não vou nem precisar me preocupar Eu só vou fazer uma coisinha Pra gente não ter problema, né? Botar aqui todo mundo pra área Ah, você não Você tá tranquilo E nossos robots Enviar todos os robots para a base Beleza, esse é o momento que eu quero Todo mundo voltando pra casa Pra ninguém ser ferido aí no combat Maravilha Vamos ver a galera vindo aí, tá, gente? Tem uma grande chance dele vir por aqui por baixo Que foi um ataque Bem diversificado, né? Ah, eles tão esperando Eu pensei que eles já estavam vindo já Beleza Melhor ainda para a gente Sendo e se curou Maravilha Vou mandar aquele cafezinho Esperando os inimigos virem Eu não vou pra cima Tretar a tua não, tá, gente? Apesar que eu tenho certeza Que eu mataria esses caras aqui De super facilidade Super tranquilidade Mas Não vou arriscar, né? Não vou arriscar Cara, tem uma única coisinha Que eu fico bolado Em Rio Wood, gente Que é Beleza Você tá indo pra onde era hoje Eu volto pra cá Volte Isso É só O único problema Nesse jogo É sim, velho É na área de Saúde, pô A área de saúde Desse jogo É muito complicada Sinceramente, né, gente? Porque Isso passou direto Maravilha Aqui é Show da delícia Show da delícia, papai Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Comida grátis Outra comida ali Catch, catch Coleta ali essa comidinha grátis Ih, caíram, foi? Ah, caiu gente pra caramba aí Nunca foi o que aconteceu Morreu, morreu Aqui também, morreu Beleza Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar aqui Ah Eu tenho 3 mili, né Marshall Ele é atirador Hum Beleza Gente, vamos fazer o seguinte Vou esperar a noite passar Quando a galera acordar Aí a gente sobe pro Pro duelo aí Estou recebendo mais um ataque O cara não para O cara não para O Rambrandi tá Nosso cego, tá? Foda, velho Tá rolando mais outro ataque aqui E aqui também Eu acho que a Alian Vão encontrar Seus destinos Na nossa região Aqui Mano, esse gente é muito saco, tá, gente? É infinito, velho Não para, mano Não para É uma coisa incrível Ah, uma ali Ah, o grupo já desistiu O outro desistiu agora Maravilha Maravilha Vamos ver se os caras Conseguem salvar a vida de alguém Duvido muito Mas o cara tenta, né? Esse carinha aqui Tem quanto tempo de vida? Oito horas Oito horas Vamos tentar, né? Beleza Eu estou tentando arrumar um tempinho Para ir lá Zoar com esses carinhas, tá, gente? Mas estava todo mundo aqui Ficando meio louco Tem várias pessoas aqui A bela de colapso Se eu for subir agora Vai dar zoira, mano Vai dar muita resenha Muito disso porque Eu fui coletar Alguns componentes Estavam jogados aí pelo mapa E esses companheiros Já iam ser Destruídos pelo tempo, né? Então eu tive que correr E além disso, velho Três carinhas já ficam Essa aí eu aqui já Terceira vez que ela fica maluca, tá? Dessas vezes que eles ficaram malucos Boa parte deles foi por causa do zumbido Esse aqui foi o primeiro que foi diferente Mas a grande maioria foi por causa Desse zumbido dos infernos aí Então vou dar um tempinho aqui Para ver se a galera estabiliza Se normalizar A gente corre lá Gente, na moral Eu só cortei Contei 30 segundos Outro ataque Ó, vem outro ataque Mano Sequer os caras levantaram As construções ainda, ó Desataque A gente decoleta as caras direito, pô Já tá tendo outro ataque Tá bizarro, tá? Tá bizarro Tá bizarro Vamo lá, né? Sessenta e cinco comidas apodreceram no armazém Como assim, mano? É Tá dando muita zorra agora, né? É problema É problema em cima de problema Olha o tanto de comida Que a gente vai perder, gente Que a gente vai perder Mas só pra ver Que a gente vai perder e já tá ruim o negócio não é E aí e vamos tirar o negócio que ela vai lá e põe de novo mas já foi e já deu já deu a parada foi rapidíssimo esse cara que dá para capturar em e isso aqui dá para capturar a gente se der se dá tempo de chegar lá e aí os outros e ficaram tudo lá em cima mano que maravilha e aqui não tem como capturar ninguém não vai tudo morrer é isso aí gente vou cortar de novo e aí a gente volta se tudo der certo lá no ataque com os caras lá do Norte tá então galerinha tava aqui né de boinha esperando aí que acontece surgem dois mundos raros velho e eu não vou perder tempo não tá gente a mãe não vou mesmo velho eu vou vou tentar brigar com esses caras sinceramente tá vou eu vou tentar eu tô puxando o que aqui não rai não mano eu vou de boi aí eu vou tentar ulurar eles dentro das nossas armadilhas se eu conseguir fazer isso a gente consegue derrubar eles dois de boa velho então desativa tô aqui que eu preciso só dar um tiro e correr e é somente isso que eu preciso e isso opa perfeito hein maravilha corre 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 isso era isso que eu queria isso isso esquerda gente esquerda venha para cá venha para cá venha para cá a maravilha o homem não sei demorar tanto assim que ficará vão encostar em você ainda e vamos ver como é que tá aqui gente e ele já tá quase um a perca de sangue um maravilhinho já tá sangrando sangrando mano e já tá show e eu não tava eles vão rodar por aqui a gente quebrado essas portas aqui a gente tá relaxado vamos lá ó o sangramento ó o sangramento ó o lifezinho deles o que malabilhinha beleza menos um tá vai mano só pra lá mano muito bom mano é muito bom mano do cara que você vai fazer isso cadê eu? tá travado? destrava aí mano eu vou coletar eles vou preparar tá vou mandar passar a faca e já já eu trago de volta aqui pra gente ver as novas armas que nós teremos tá o galerinha mó decepção tá saca só peguei aqui o chip do tumbo né mano o negócio não pode ser mal usado como arma gente filha misericórdia tá pegar duas armas mais letais do jogo velho pelo menos mais fácil de pegar e muito letal né e agora não mano só serve só como troféu mesmo que bad vibe gente mó depressivo isso hein mas enfim a vida é assim tá cheia de dificuldades o que que acontece a nossa missãozinha de cuidar do bichano daquele bicho lá estranho passou tá a gente cuidou bem do bichão bichão delícia enviamos ele pra casa da mãe Joana e a gente ganhou a nossa espada essa espada só pode ser utilizada por uma única pessoa durante toda a sua vida tá então se a pessoa morrer a espada morre junto e eu equipei ela com o cat equipei ela com o cat aliás equipei não né pedi pra equipar com o cat então ele vai ó vínculo cat por que eu coloquei o cat por que gente o cat ele tá se tornando muito mas muito bom no melee tá apesar de ele não ter uma uma composição específica pra isso velho mas ele treta muito bem gente eu não sei por que tá ele treta muito bem e por isso que eu decidi colocar pra ele o dark por incrível que pareça apesar dele ter um um layout legal pra isso tá um corpo a corpo bem bem pungente o catlon também o bip tem um pouquinho mais é a mesma coisa pra ter um né e principalmente o cedney mano eu já vi o cedney cair muito mais fácil que o cat o cat segura muito velho segura muito não sei se é essencialmente por causa da nossa da nossa da nossa roupa né que a gente tá usando nele não sei mas eu sei que o bicho segurou tá aguentou muito e aguentou muito mesmo mas enfim já que eu não consigo utilizar o tomb logo quando eu tiver uma oportunidade eu vou vender 800 caro já dá 1600 de grana aí né a gente consiga adquirir duas unidades então mano tá bom tá bombom não tá mas já é alguma coisinha tá já é alguma coisinha então vamos embora vamos continuar nosso goreplay aqui gente eu vou vou ver como é que tá a situação vou dar um corte aqui agora vou ver como é que tá a situação da galera se a galera estiver numa condição boa eu vou esticar pra cá tá aí eu vou com todo mundo que tá todo mundo aqui ativo apesar que tem o Sérgio e o Rai que tá meio zoado né mas esses dois são relativamente dispensáveis tá gente pelo menos no momento mas antes de eu dar um corte vamos dar uma sacada aqui pra gente relembrar como é que é essa arma tá ponto de vida a qualidade dela é boa taxa de atoriação beleza é um rendimento mesmo mano de 1.4 a 48 não sei se você se lembra né que lá quando a gente pois você não tinha 64 e não 48 não sei se eu tô endoidando aqui não sei se isso também varia vai variar de acordo com o nível do da pessoa que tá manipulando a arma né não sei tá gente mas o milie critical dele mano eu achei muito da hora 10% a mais tá então maravilhoso maravilhoso vamos lá vamos lá já já tô de volta possivelmente pra gente treitar aqui em cima vamos embora vamos embora tá galerinha já chegou só falta o Rai o Rai chegar se não me engano mas ele é muito lerdo mano daqui pra que ele chegue a galera vai endoidar aqui eu não vou querer perder time com isso né então vamos simbora gente vocês aqui e vocês nesse carinho aqui vamos ver como é que tá aqui isso aqui mano eu não duvido nada que isso aqui seja por causa do catch tá essa arminha aqui é muito boa muito boa tá muito boa e também parece que ele tá com a arma penetrante é uma impressão minha é o HP é penetrante é isso mesmo maravilhoso tá então mano cat você já fez o que tinha pra ah mano tá suave velho ajuda ali e vocês falquem aqui por favor o Rai mano tá tranquilo aqui pode voltar pra casa o Rai mano mano uma tapinha do catch ali deu um jump hein ele se cura mesmo ó se cura muito beleza deixa o cara aí brincando aí vamos quebrar logo esse troço porque esse negócio tá me incomodando há muito tempo tá gente mano amei essa arma do catch tá vamos ver como é que vai ficar isso a longo prazo mano me ajuda aqui não não me ajuda aqui velho transportando transportando e transportando beleza beleza gente com isso aqui a gente conseguiu fechar né esse ciclo fechamos a quest fechamos esse combate agora falta fechar aqui embaixo tá então vou deixar a galera passar essa noite porque a gente levou a galera pra lá daqui pra aqueles desses eles vão ficar maluco então vou dar um tempinho vou dar uma sacada nessa missão aqui também dependendo eu aceito e possivelmente eu já vou voltar pra gente ver como é que vai ficar aqui tá então já volto gente é eu ainda não 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 finalizei mas a gente já vai agora tá galera acabou de amanhecer só que eu tô fazendo mais um ritual pra ver se eu consigo transformar a Iô na nossa cultura tá é só falta um Bip pra aparecer só que ele foi comer o cara que deveria fazer a parada foi comer na hora do evento ai mano que era isso Bip falou sobre o erro da apostazinha Bip falou sobre medo e segurança Bip fala sobre justiça e persistência Bip discursos sobre estrutura moral do universo explicou sobre escolher as crenças certas descreve o futuro da humanidade Bip falou sobre certo e errado Bip discutou sobre o futuro sobre falsas crenças e foi eficaz tá foi eficaz a galera ficou feliz mais três de humor mas eu não sei se a gente conseguiu converter é piada né mano o pior que eu não consigo usar a parada gente que eu acabei de usar também porque tava muito alto tinha sumido pra cinquenta e pouco que raiva aí quando quando volta isso aí a gente consegue resolver tá mas vamos lá deixa eu puxar aqui uma galeria vou puxar o long tá mano sim gente cara eu já ia eu já ia passando a parada aqui esses carinhas aqui foi justamente aquela quest que apareceu tá uma galera que vai se juntar a gente e eu vou usar eles como cobaia tá gente não vou usar minha galeria não vou usar eles como cobaia e aí a gente vai ver o que vai ter aqui dentro eu acho que não vai ter nada mesmo beleza teve nada tranquilo tá tranquilo tranquilo tá a missão vagabundo se preciso desmolar vagabundo de pobres viajantes tá implorando por 25 medicina não cara não vou ajudar ninguém se vacilar eu capturo tá se vacilar eu pré-capturo apesar que eu acho que não é tão legal fazer isso porque a gente já tem gente pra caramba né vai ser gente eu vou esperar aqui essa quest pra gente ver o que vai rolar aqui vou também dar uma olhadinha no mundo porque eu acho que já tá na hora da gente dar uma voltinha por aí nossos iaks mulher de salvagem dinossauro o nome da mina é dinossauro legal será que a gente consegue capturar 100% de chance beleza leva ela leva é isso aí gente eu vou esperar aqui um pouquinho vou dar uma sacada aqui no mundo pra ver se tem alguma coisa interessante também dá uma olhadinha nas missões pra analisar elas se tiver se tiver alguma tá e já 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 tô de volta com alguma novidades galerinha 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 saca só saca só o que eu acabei de comprar eu fiz uma negociação aqui mano eu nem mostrei pra vocês porque eu não tinha muita coisa de bom não tá praticamente o que tinha de bom era isso aqui e eu também não podia vender muita coisa sabe o que mais eu vou perder muito tempo aqui não tá mas enfim eu peguei essa espada de plasma normal tá ela tem um lindamage muito absurdo muito absurdo e ela vai pro dark tá eu vou colocar ela no dark e eu peguei essa archr tá que ela é um shooter com apirador fire rate 4 rate aí mais ou menos tá gente é bem mais ou menos na verdade bem mais ou menos não é uma das melhores tá uma das melhores armas com esse modo que a gente tem então eu vou colocar lá na I.O que a I.O tá bem bem de boa né esse bicho aqui tem um range mais ou menos mediano né e mais ou menos igual a mesma arma que o Hobbes está usando então eu vou abdicar dessas outras arminhas menores justamente pra gente focar nessas armas de alto nível eu tinha mandado um carinha nosso fazer uma dessa só que a gente não tem material pra construir essa bichinha tá então é né a gente trabalha com o que dá tá mas é isso aí é que eu vou focar aqui eu vou focar eu vou focar em fazer esse tipo de arma tá o HP eu acho que HP ela é mais funcional tá cara se tu quiser fazer várias munições é interessante tá só que o que acontece eu ainda não tenho um layout eu não tenho um layout produzido então como a gente já viu que as políticas de roupas e enfim que interfere nessa questão do nosso combate né é é complicado não é muito bom não é muito bom então a gente vai ter que ver isso aí de acordo com com o endgame quando a gente tiver com o endgame aí o que é que eu vou fazer eu vou fazer padrões tá pulando e tal vai ficar com padrão X pulando e tal vai ficar com padrão de arma AVC aí eu vou criar padrão vou criando padrões e de acordo com o que a gente tiver a gente vai adicionando as novas pessoinhas e vai dando esses padrões pra eles a gente tem capacidade pra fazer isso agora nem fudendo tá não tem nem mano tem nem ferrando e calma aqui pra essa mina aqui essa maravilha dos deuses aí aqui a gente ó hum é isso na hora deixa eu derrubar isso aqui e agora eu vou dar uma sacada aqui pra fazer a munição dela tá 4570 4570 government 4570 government cadê 4570 4570 aqui cara esse HP gente ele é a de penetração né então a gente vai dar um foco nela mesmo vai dar um foco nela aqui 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 ó é o Riff vamos lá no impacto né adicionando damage tem um custo de arma penetração ok beleza vamos nela qualquer coisa depois a gente faz algumas modificações tá zero estresse 4570 4570 HP apesar que AP seria arma penetration né seria essa tradução vamos ver aqui ah encresce arma penetração isso mesmo cara eu vou fazer dos dois tá eu vou dar um foco primeiro do AP depois do HP 4570 4770 a arma penetration e 4570 HP x x e 2000 2000 maravilha tá maravilha pronto gente eu vou finalizar esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido foi bem dinâmico eu disse a vocês que eu ia dar uma olhadinha aqui no nosso mundo mapa né tem algumas coisinhas sim tá que daria pra gente fazer porém todavia esse episódio já está muito longo então vou finalizar por aqui se ainda se ainda tivesse esses pequenos objetivos lá no mundo mapa aí a gente pode pode dar esse rolezinho porém todavia entretanto é o que é que acontece a gente tá com essa galerinha aqui tá seis pessoinhas o que é que acontece com essas seis pessoinhas essas seis pessoinhas aqui podem eles podem tentar roubar a nossa base da gente queria matar a galera aqui e ir pro pau isso não é legal isso não é legal tá aí qual a questão aqui gente também não dá pra eu sair agora por causa desse pessoal eu tenho que ver o final dessa missão deles aqui se der positiva possivelmente alguns deles irão entrar na nossa facção se der negativa eles irão treitar com a gente então assim que terminar a missão desses carinhas a gente vai começar a fazer uma expansão mundo deixa eu só ver se eu consegui abrir aqui pra gente dar uma sacada tem um lugarzinho aqui que já era pra gente ter ido há um certo tempo mas mano o Randy tá ferrando que é esse aqui esse complexo antigo é bem pertinho de casa não vai ter tanto estresse pra gente voltar e esse vai ser o nosso primeiro objetivo tá então assim que terminar esses carinhas aqui a gente vai juntar armá-lo ele vai vazar beleza então falou galerinha